Música Uhul! Muito bom dia pessoal! Estamos saindo aqui da cidade de Presidente Kennedy Hoje é um domingo, 7 de março Estamos aqui, eu e a titia Crazy, que está aqui atrás A bordo da Branca Nave, nossa Maxine 400i Ares E nós estamos saindo aqui da cidade de Presidente Kennedy Vamos até a BR-101, no sul do estado do Espírito Santo Então queremos mostrar para vocês a ligação aqui através da ES-162 E aqui diz, agradecemos a sua visita, boa viagem Então para você que não conhece a ES-162, que liga Presidente Kennedy, a cidade Até a BR-101, sul do Espírito Santo O momento é agora, acompanha a gente nesse motopasseio show de bola Vamos embora enquanto você curte esse fundo musical Vamos lá Música 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 Acesse o nosso site www.feyyaz.com 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 www.feyyaz.com Acesse o nosso site www.feyyaz.com Acesse o nosso site www.feyyaz.com 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 www.feyyaz.com